O resumo do dia está aqui na cidade de Varzegrande, no mês comemorativo a mais um aniversário aqui da bela Varzegrande. Nós estamos aqui na Secretaria da Assistência Social do município de Varzegrande com a secretária Flávia Lannis Omar. Ocorre que muitas ações sociais estão sendo realizadas na gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos. Temos políticas sociais desenvolvidas no município, atendendo a família como um todo. São crianças, adolescentes, mulheres, idosos, a família em geral. Estamos desenvolvendo projetos municipais, temos programas federais, temos programas estaduais. E, portanto, o município todo de Varzegrande é atendido pela assistência social. Tanto na promoção, prevenção, quanto aos cuidados com aquelas famílias, com aqueles indivíduos que já tiveram seus direitos violados. Portanto, temos as crianças que são atendidas através do serviço de convivência em 24 bairros do município, que recebem uma atenção de cidadania, de disciplina, de promoção mesmo, de cuidados com essa criança, para que ele não venha a ser um risco social. A família como um todo, Jota, Varzegrande está atendendo. Temos a juventude, que merece toda a atenção. A prefeita Lucimar, há três anos, idealizou esse projeto Juventude Ativa, que temos já em 25 bairros, atendendo 25 jovens em cada bairro, mais de 500 jovens sendo atendidos com oficinas, onde eles não estão na escola nesse momento, estão se capacitando, recebendo orientação, para que ele venha a ser um jovem varzegrandense, com todas as suas condições morais, éticas, sendo atendidas aqui pela nossa Secretaria. Temos as mulheres também, atendidas no projeto Amigas Empreendedoras, que já estamos com 74 bairros aqui no município. Nos quatro polos, nós temos por volta de 20 bairros por região, sendo atendidas essas mulheres que se capacitam para aprender alguma atividade, e estarem ajudando a família a desenvolver a parte financeira, ajudar no dia a dia da sua família, como também a autoestima da mulher ser levada. Temos também todo um trabalho com as gestantes do município. Elas têm hoje um atendimento que, desde quando ela já tem a... ela sabe que está grávida, e até a segunda infância, terceira infância da criança. Então, ela é atendida pelo projeto Laços Maternos, com consultas, elas têm as prioridades. Já temos aqui em Varzegrande a Rede Segonha, que já temos muitos varzegrandenses nascendo aqui, que esse projeto é todo idealizado pelo prefeito Alucimar. Então, portanto, temos nossos idosos no centro de convivência, tendo uma habilidade, aprendendo, se motivando, entusiasmando cada dia. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada. Estamos às ordens.